Oi Brasil! Ele é lindo, ele é maravilhoso. É o cachorro mais obediente que existe na fase da Terra. Obediente nada, se fosse obediente não cavava buraco e não precisa ficar limpando ele. O problema é o seguinte, choveu né? E aí tem vaso lá no terreno. E ele cava buraco esse cretino. Cretininho. Ele voltou um barreiro, um barreiro. Aqui ó, você não tem vergonha não né cachorro, você não tem vergonha não né? Detalhe pra pessoa esperta que veio lavar o cachorro e não tirou a veia. O que 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 foi isso? Eu só percebi quando manhou. Gente! Não, mas eu vou falar uma coisa, tá? Ela é bonitinha, compensa, tá bom? Bonitona né? Compensa em muito! Esse vídeo é sobre as dificuldades e as obrigações de se ter um cão. Porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é muito inteligente, ele parece um ser humano. Opa! 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 Isso! Foi amor meu bem, foi amor. Ó, agora eu quero ver se eu consegui enxugar a pata dele. Ele deita ali no canto como se não fosse com ele, espalha pra todo lado o raio da água no corpo inteiro, vai lamber o pé agora. Aqui ó. Eu acho que eu sei o que aconteceu. O que? Eu acho que ele esfolou a patinha de ficar cavucando, que tem pedra no nosso quintal. E aí tá vendo que tá bem avermelhada? É. Eu acho que ele machucou. Mas ele cava buraco no meio da pedra. Eu não sei o que faz pra ele não cavar buraco. E assim, tudo bem cavar buraco, não tem problema. O problema é que como tá úmida, volta cheia de... a pata volta preta de barro. Eu fui lavar a pata e eu acho que aquela ali tava meio machucada, tadinho. Mas eu só vi agora que tá limpa, porque tava preta de barro. Mas agora ele tá limpinho, eu vou deixar ele ali. Não, tem que secar. Eu vou secar. Mas ele é muito fofo. Só que cães, eles exigem que você se entregue pra ele. Ele presta um serviço, não é verdade? Ele ajuda, ele vigia, ele faz companhia, ele tá prestando um serviço pra você. Só que ele exige que você, em contrapartida, cuide dele. Cuide da limpeza. Eu já tirei dois tantos de pelo dentro da casa. Que sério, depois eu vou mostrar pra vocês no aspirador de pó. Então assim, é uma responsabilidade. Vale toda a pena do mundo. Né, Cote? Ele não tá magoado comigo, eu espero. Eu vou lá enxugar a patinha dele. Mas... Gente, ele é muito fofo. Olha aquela criatura. Olha aquilo. Vale toda a meia molhada no box. Vou falar um negócio pra vocês. A gente tem três banheiros nessa casa. Esse banheiro aqui... Esse banheiro veio ao banheiro do Cote. É o banheiro do Cote. Ele chega do passeio dele e a gente traz ele pra cá. Porque tá chovendo muito em Vancouver. E o passeio dele consiste em fazer hiking. Que é subir a montanha aqui. Entrar nos córregos. Entrar no pântano. Ele volta o monstro do pântano. E aí a gente traz ele pra cá pra fazer a limpeza de pele. De pelo. De pelo. Aqui ó. Ele filmou na lente. Olha o pacote que chegou aqui em casa. Chegou um pacote. Olha o nome de quem tá no pacote. Vê se eu mereço isso. Chegou um pacote pra Cote Cotito. Cote. Presente. Ele já sabe que é pra ele. Ele sabe que é pra ele. Ele identifica os pacotes da Amazon. Ele identifica os pacotes da Amazon. É pra você Cotinho. Vem. É pra você. É engraçado. Ele vê pacote da Amazon. Acho que os nodos dele só compram o presente dele na Amazon. Porque chega pacote da Amazon aqui. Eu peguei um pacote. Ele achou que era pra ele. Ele ficou. Não. É pra mim Cote. Cadê? Aí eu tirei minha coisa. Joguei o pacote fora. Ele ficou procurando na casa o presente dele. Verdade né Cote. Cote. Não sei. Biscoito. Tem biscoito. Gente. Gente. Alegria. Que isso. Senta Cote. Fica. 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 Ó. O coalinha é seu. Quem está te dando? Eu. É o meu presente. O meu presente meu pra você. Lembra tá? Quando você tiver que salvar alguém nessa casa aqui. De um ataque. E assim. Isso é uma homenagem aos coalas da Austrália. Exatamente. É porque teve os incêndios da Austrália e tal. Calma. 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 Vamos lá. Senta. Senta. Como a gente vai homenagear os coalas da Austrália. Assim. Fazendo o Cote destruir o coalo da Austrália. Tem um cachorro aqui no chão. Vocês não estão vendo. Mas ele está aqui tá. Aquela figura oculta. É. O cão. Atrás da criança. Atrás. Noooossssas referências hein. Olha a cara dele gente. Ele é muito lindo não é? Olha só a cara dele. Tem sido dias. Mágicos. Em que a gente tá. Eu tô tirando um pelo aqui da lente. Porque a casa tá cheia de pelo. Mas a gente já sabia. Isso é um custo calculado. Quando o Cote apareceu por aqui. Muita gente mandou mensagem. Meu Deus. Que cachorro lindo. Tenham um cachorro. Por que vocês não tem um cachorro? Viram a nossa relação. De amizade profunda com o Cote. E já querem que a gente tenha um cachorro também. Muita calma nessa hora. Cachorro. É uma responsabilidade muito grande na vida. Você tem que ter certeza que você consegue assumir. E eu não tenho certeza que a gente consegue. É. Você tem que ter uma noção. De que você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. É quase um filho. É. Tem muita gente que não considera isso. Na hora de comprar um cachorro. De pegar um cachorro. Aí por isso que tem um monte de cachorro abandonado. A pessoa acha que vai dar conta e não dá. Então tem que ser uma decisão muito responsável. Muito bem pensada. Você tem que pensar em termos do seu cronograma. Você tem que pensar que ele precisa de momentos de diversão também. Você vai ter que passar tempo com ele. Pra poder sair na rua e coisas do tipo. Pra não ser aquele cachorro que fica triste em casa preso o tempo inteiro. Então tipo assim. É uma decisão que demanda grande responsabilidade. E a gente tem toda a noção do tamanho dessa responsabilidade. Cada cachorro tem uma personalidade. Você pode ter tido um cachorro na sua infância que gostava muito de uma coisa. O próximo pode não gostar. Se variar de raça então. Aí que a diferença vai ser mais explícita. Tem cachorro que tem muito medo. Tem cachorro que não tem medo nenhum. Esse cachorro aqui. Ele ouve fogo de artifício. Ele entra em pânico. Eu já tive um outro cachorro quando eu era pequeno. Quando ele ouvia fogo de artifício. Ele atacava os fogos de artifício. Era o Bonnie. Ele saia correndo no quintal. Ou pro lado que ele ouvisse o fogo de artifício. Ele começava a latir pro céu. Pra espantar o fogo de artifício. Ele ia abravar. Ficava lá desesperado. Esse daqui. Ele começa a tremer. Ele não sabe o que tá acontecendo. Fica desnorteado. Ele passou a virada de ano com a gente. Por isso que a gente tá falando. A gente teve experiência. Ele ouviu um estalo de fogos. Ele ficou louco. Aí a gente parou. Abraçou ele. Calma. Tá tudo bem. Aí ele voltou ao normal assim. Depois de um tempo. Ele ficou apavorado. É mó engraçado né. Já destruiu o brinquedo. Isso é outra coisa. Os brinquedos. Que os donos dele mandam brinquedos pra ele. Já é a segunda vez que chega uma encomenda aqui em casa. Com o nome do coach. Porque ele precisa ser entretido. Como é uma raça muito inteligente. Ele precisa gastar energia. Ele precisa de jogos mentais. Ou de exercício físico. E de fato ele fica ali entretido o tempo todo. Quando ele quer a companhia da gente. Ele vem e provoca o Leon. Pra o Leon ficar de cabo de guerra. É. Aí eu perco. Aí ele decide. Se ele quer continuar brincando comigo. Ele vai segurar o treco. Ele volta pra eu pegar de novo. Então muita gente às vezes ignora isso. Ou não pensa nisso. E assume uma responsabilidade que não vai dar conta. Não. E é tipo assim. A galera paga grana alta nesse cachorro. Porque não é um cachorro barato tá. É um cachorro tipo. Se você for comprar de criador. É um cachorro caro. O povo compra e abandona. Porque não dá conta do cachorro. Então muita gente não entende isso. Pega um cachorro desse. Porque ele é famoso por conta da inteligência dele. É um cachorro que usou muito nessas competições de agilidade. Sabe aquela coisa de percurso de cachorro sabe. Tipo olimpíada de Faustão. Só que com cachorro. Aí eles são muito famosos por conta disso. Aí a galera pega achando que vai ser o máximo. Porque ele é inteligente. É fácil de ensinar. E depois não dá conta. E não gasta o tempo pra isso. Treinar o cachorro. Pra gastar a energia do cachorro. E eu sei disso porque a minha mãe acabou tendo que adotar um Border Collie. Que não só foi abandonado. Como foi maltratado pelos donos anteriores. Ter cachorro é muito bom. É muito saudável. Fez um bem danado pra mim. Desestressa pra caramba. Tanto é que era pra eu ter passado ele pra outra amiga da nossa amiga. Que era pra dividir a hospedagem. Não foi. Não foi. Eu não quis. Mas é uma responsabilidade sabe. Não dê cachorro de presente pras pessoas. Porque você não sabe se a pessoa vai ter condição de cuidar. Não exija que a sua mãe ou seu pai te dê um cachorro. Porque eles tem uma melhor noção da sua capacidade de cuidar. Ou da família cuidar. E não é um objeto que você fala. Ah eu queria que você estivesse em um. Não é assim. Não é assim não. Que decide a tutela de um animal. De um ser vivo. De um ser vivo. É. Você tem que entender que ele vai fazer parte da sua vida. Que ele vai envelhecer. Que ele vai ter necessidades. Que você vai ter que atender. É. Pensa nisso também. E provavelmente porque os cachorros vivem muito pouco. Muito menos que o ser humano. Todo o processo da vida de um ser vivo. Ele vai ser vivido junto com você. Então você tem que ter condição de atender as necessidades dele. Quando ele é filhote. Quando ele for adolescente. Quando ele for adulto. E também quando ele for idoso. Porque ele vai ser idoso. Enquanto você ainda é jovenzinho. Então tipo assim. Pense nisso tudo. Esse vídeo é só pra dar esse recado pra você. Foi divertido. Você viu a piripécia do coach. Ele tá ali observando a gente. Debaixo da mesa. Com uma cara muito séria. Tá julgando a gente. Julgando a gente. A gente tá falando bem de você coach. A gente tá falando bem de você. Pra todo mundo ser bem cuidado. Que nem você. Que ele é lindo. Você é bem cuidado. Pode parar. Você fez hiking. Você voltou todo sujo. Parece que você tá brigando com ele. Para de falar assim com ele. Sim. 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 Sim.